Música Alegria de participar nesse momento da instalação dessa frente parlamentar para defender essa pauta, essa agenda prioritária do CONFER. Sabemos que não dá para pensar em um país desenvolvido sem dialogar com a engenharia, tanto a preocupação com a categoria profissional, mas a capacidade que tem de colocar projetos de investimentos importantes para o desenvolvimento do nosso país. Estamos sinto honrados em participar da instalação dessa frente e também é um passo que me coloco à disposição para que na nossa atuação parlamentar possamos, nessa parceria com o CONFER, contribuir, acima de tudo, com a engenharia. Música